E aí que os anos ali no Fazenda, Paz do Hotel E aí, tá feliz aí? Oh, oh, oh Se eu for Reconheceu o passado Se eu pudesse vir pro lado dele E eu parei as coisas assim O que eu sei Mas o que foi O que eu sou do centro aqui E essa vida a gente corre o que plantou E eu peguei a viajar no meu O que eu era o seu E você vai morrer A felicidade Sou eu que você Você e você Vou me levar Como não ver Você está em mim E eu e você Tá no olhar No coração Balançar, balançou Mas carinho não ganhou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu conheci o passado O meu coração Se eu pudesse vir pro lado dele E eu parei as coisas assim E eu parei as coisas assim O que eu tenho E eu parei as coisas assim Não somos tentador Nessa vida a gente corre o que plantou Eu queria me ajudar E eu parei as coisas assim 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 Eu não perdi, sei que está escrito, que eu nem sei Tá no olhar, no coração, cada instalação Mas cair não te arrepender, não Aí, salve aqueles parceiros da Capotel Que alegria, vitalidade Eles agradecer, obrigado pelo carinho do meu Agradecer que são as minhas vezes